Pessoal, estamos aqui para a nossa aula de Matemática número 1 da semana 3. Começamos o nosso novo capítulo 11, Divisão, Escala e Arredondamento. Vamos aprender então um pouco mais sobre as divisões. Então, eu quero que vocês peguem o livro didático e vocês acompanhem comigo a aula. Então, lá na página 26 do livro didático, vocês têm a seguinte situação para ler. Vanderlei fabrica brinquedos. Ele tem 395 carrinhos de madeira para serem distribuídos igualmente em 5 caixas. Quantos carrinhos haverá em cada caixa? Então, aqui a gente vai fazer um passo a passo da divisão para vocês entenderem o processo. Então, primeiro, eu tenho 395 para ser dividido em 5 caixas. Então, são 3 centenas de carrinhos para distribuir igualmente em 5 caixas. Não é possível colocar 100 em cada caixa. Então, continuamos com as 3 centenas e colocamos 0 no resultado da centena. Olha só. O número que vai embaixo aqui, tá? É a minha resposta. A divisão, eu começo da maior ordem para a menor. Então, eu tenho 3 centenas. Seria 6, 6, 6 e 6. Mas eu tenho 5 caixas. Então, não dá para pôr uma em cada. Então, eu vou continuar com a centena. Vou fazer a minha conta de menos aqui. Vou continuar com 3 centenas. E aqui, no lugar da centena, eu coloco o 0. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou juntar as minhas centenas que eu tinha com as dezenas, para eu continuar a minha conta. Então, de 3 centenas, eu vou transformar em 30 dezenas. E vou juntar as 30 dezenas com as 9 dezenas. Então, eu vou ficar com 39 dezenas. Aí, eu vou dividir essas 39 dezenas por 5, tá? E eu vou obter 7 dezenas. Eu vou conseguir pôr 7 dezenas em cada caixa ali, né? Porque 7 vezes 5 é igual a 35. Então, eu vou colocar o 35 embaixo do 39. Vou diminuir e vão me sobrar 4 dezenas aí, correto? Agora, eu vou trocar as minhas 4 dezenas que eu tinha lá, certo? Por 40 unidades e vou juntar a elas as outras 5 unidades que eu tenho. Então, agora eu fiquei com 45 unidades, certo? Eu vou repetindo o número lá embaixo. Eu tinha o 5 lá em cima. Quando eu vou precisar trabalhar com a unidade, eu confio ele do lado ali e transformo. Aqui, na verdade, eu tenho 45 unidades agora. Agora, eu vou dividir 45 unidades por 5. Eu vou obter 9 unidades, porque 9 vezes 5 é 45. Então, eu vou colocar aqui, vou diminuir, não vai me sobrar nenhuma unidade. Então, a resposta é, haverá 79 carrinhos em cada caixa. Lembrando que o zero que fica à esquerda do número não vale nada. É como se ele não tivesse ali. Por isso que, na resposta, eu coloco somente o número certo. Então, 79 carrinhos em cada caixa. Gente, vamos para outro exemplo. Lá na página 27 do livro didático. Outra situação, problema. Os oito finalistas de um concurso de desenho vão dividir igualmente um prêmio de R$ 6.560,00. Será que cada um vai receber mais de R$ 1.000,00? E quanto vai dar para cada um? Olha lá a situação, problema. Bom, em R$ 6.560,00, nós temos R$ 6.000,00. Portanto, não dá para dar R$ 1.000,00 para cada um dos oito finalistas. Eu tenho oito finalistas. Para cada um receber R$ 1.000,00, eu teria que ter pelo menos R$ 8.000,00 ali. Mas eu não tenho, então não dá. Então, nós vamos escrever o zero na unidade de milhar aqui. E vamos colocar lá e continuaremos com seis unidades de milhar lá, certo? E daí eu vou depois juntar e vou trocar por centenas. Olha lá. Então, eu vou colocar agora a centena ao lado da unidade de milhar que eu continuo tendo. E aí eu vou transformar. Eu vou ficar com 65 centenas. E vou dividir por oito, né? Quantas centenas vai dar para cada um? Bom, oito vezes oito é 64. Então, vai dar oito centenas para cada um. E eu vou continuar ainda com uma centena. Então, eu coloquei o 64, fiz a minha subtração e continuei com uma centena. Agora, eu vou transformar as centenas em dezenas. Vou juntar lá uma centena que eu tinha com mais seis dezenas. Vou transformar aqui. Eu vou ficar com dez dezenas aqui e mais seis dezenas aqui. Então, eu vou ficar com dezesseis dezenas para eu dividir por oito, né? Quanto será que dá para cada um? Vai dar duas dezenas para cada um. Duas vezes oito vai dar dezesseis. Não vai sobrar nada, ok? Mas, eu ainda tenho unidade lá. Eu dividi até a dezena. Agora, o que aconteceu? Quando eu vou juntar a unidade com o meu resultado, eu não tenho nada de unidade, certo? Então, eu só deixo ali, mas eu coloco também zero lá na minha unidade para mostrar que eu não tenho mais nada mesmo, tá? Então, a resposta dessa situação problema é que cada um dos oito finalistas vão receber oitocentos e vinte reais. Outro exemplo para a gente treinar aí. Então, observe lá a página vinte e oito do livro didático, o número um que nós temos lá. Tem a seguinte situação problema. Guilherme vai ao teatro com a turma da escola. Sua mãe fez bolachas de mel para ele repartir com os colegas. Quantos pacotes de bolachas de mel foram feitos? Aí, vocês têm o desenho da mãe lá e que ela diz assim, ó. Então, fiz 112 bolachas de mel e coloquei quatro bolachas em cada pacote. Então, vamos lá saber, tá? Ela fez 112 e colocou quatro em cada um. Então, eu vou saber lá quantos pacotinhos foram feitos. Consegui dar uma centena para cada um? Não. Então, coloco zero na minha centena e continuo com uma centena. Junto com a dezena. Vou ficar com onze dezenas para dividir em quatro. Eu vou conseguir dar duas dezenas para cada. Então, duas vezes quatro vai dar oito. Onze menos oito vão sobrar três dezenas. Vou juntar com as minhas unidades. Vou ficar com trinta e duas unidades. Vou conseguir dar oito unidades para cada. Oito vezes quatro, trinta e dois. Não vão sobrar nada quando eu diminuir, certo? Então, foram feitos vinte e oito pacotes de bolachas. Pessoal, quero que vocês tentem responder as atividades lá da página vinte e oito e nove do livro didático. E também no livro de atividades, páginas trinta e sete e trinta e oito. Até a nossa próxima aula! Tchau! 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 Tchau!